E agora sim, vamos sair aqui do ponto de Terezópolis Próximo, o Golf Club E vamos seguir sentido Itaipava Sabadão 4h42 da tarde E a gente tá aqui ó Na BR-495, sentido Terezópolis e Itaipava Vamos ver se conseguimos pegar o pôr do sol lá na Serra de Terezópolis Que é incrível Vamos ver se consigo captar as imagens lá pra mostrar pra vocês O belíssimo pôr do sol aqui da Serra de Terezópolis Vamos ver se conseguimos ultrapassar esse ônibus aí Acho que nem vai precisar, acho que ele vai entrar aqui à esquerda Vai entrar aqui no quebra frascos E agora sim Começamos a subir a Serra de Terezópolis Essa serra aqui que tem uma paisagem bem bacana É um clima bem agradável Muito verde É ponte aí de vários motociclistas e ciclistas nos finais de semana Eu só gosto de vir pra cá Pra curtir aqui essas curvas Pra curtir a paisagem E principalmente pra parar lá no mirante E admirar lá o pôr do sol Daqui a pouquinho estaremos chegando lá no mirante E aí vou tentar capturar o pôr do sol pra vocês Dividir com vocês esse maravilhoso pôr do sol A temperatura hoje está bem quente Acho que o Brasil inteiro está sofrendo com essa onda de calor E aqui no estado do Rio de Janeiro não está diferente Apesar de ser uma cidade da região serrana do estado do Rio Que normalmente é frio Temperatura bem amena, bem agradável Mas esses últimos dias Tem castigado aí os moradores aqui da região serrana Porque o calor está intenso Está muito forte O pessoal aqui não está ambientado com esse calor Não está acostumado com esse clima E está prejudicando bastante O pessoal está sofrido bastante com essa onda de calor Principalmente as crianças e os idosos São mais suscetíveis aí A bruscas mudanças de temperaturas né E isso aí ó Estamos subindo aqui Contemplando essa paisagem aí Vamos curtindo aqui o visual Hoje estou gravando aqui com duas câmeras Estou com a GoPro Hero 4 aqui no No suporte aqui de braço Vamos ver como é que fica essas imagens aí Temos um caminhãozinho aqui na frente Vamos ver se conseguimos passar por ele né Seguir atrás de caminhão aqui nessa subida não é legal Não é muito bom Esse é grande hein Esse é gaú Mas nós temos torque né O bom de você ter motor sobrando é isso Precisa fazer outra passagem Você consegue dar a mão e E passar rapidinho sem ficar moscando Aqui também tem um visual bacana lá para baixo Mas não tem muito mirante aqui Não dá para parar desse lado É difícil A temperatura aqui está bem agradável Muito verde né Muito oxigênio Então fica bem tranquilo de rodar aqui Mas lá onde está batendo sol Meu amigo Ninguém aguenta Dentro de casa ninguém aguenta As paredes parece que estão pegando fogo E estão quentes Não tem ventilador Não tem ar condicionado Que aguente Olha aí Esse pedaço aqui também é legal Pena que não tem como parar aqui né Para admirar ali as montanhas lá em baixo Aqui tem um visual bacana também Do lado de Teresópolis Eles não exploram muito o visual do lado de Teresópolis Eles exploram mais do lado de Petrópolis Na Itaipava ali Tem mais pontos para parar E apreciar a paisagem Do lado de cá não tem Onde parar São dez para as cinco O Corro do Sol costuma rolar ali por volta de cinco e quarenta Não sei se vai dar tempo De repente vou ter que esperar muito E agora sim Vamos começar a descida O mirante já está quase Logo aqui em baixo Trechozinho de descida aqui da Serra Esse pedaço aqui é um pouco acidentado O asfalto aqui está muito ruim Quem vier para cá tem que tomar cuidado aqui nessa descida Dentro da curva assim Tem muito buraco Tem muito buraco Muito remendo E pode Pode causar algum contratempo aí Esse aqui está bem bacana Aqui não dá para parar Porque é dentro da curva E é perigoso É muito perigoso Tem um abismo aqui Aqui ó Nós estamos nos aproximando do mirante Cara e pensa no motorzinho para esquentar as pernas Como se já não bastasse o calor né Tem esse Essa boca de dragão aqui esquentando as pernas do cidadão Essa moto aqui é ótima Mas para andar devagar meu amigo Prepara para cozinhar as pernas Olha como tem bastante gente aí ó Esperando para apreciar o pôr del sol A ver se achamos uma Uma sombra Para pararmos Que ainda falta muito tempo Muito tempo Ó Vamos parar cá Na sombra Nós estamos querendo nada com o sol Só com o pôr do sol O sol está muito forte Vamos ver Vamos ver Eu botou até uma rede lá Alguém colocou uma rede lá Alguém colocou uma rede lá Vamos desligar aqui Por enquanto Depois a gente retoma aí a gravação Vamos lá 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 Olha aí pessoal, já estamos aqui com o nosso dronezinho aqui no ar, estamos aqui tentando pegar esse pôr do sol maravilhoso aí, como vocês podem ver na imagem, está quase na hora já, olha aí, o céu já está começando a ficar laranja, mas infelizmente é uma nuvem lá, o sol está atrás daquela nuvem, agora são 5 e 16 da tarde, vou dar uma virada aqui para onde eu estou, para vocês verem a distância aqui que eu estou, bem aqui no mirante, atravessei a rua aqui, aqui é o mirante, essa árvore aqui onde estão esses carros, é o mirante e eu estou aqui, perto desse pontinho branco aqui na frente, lá do outro lado da rua, não quis ficar lá perto do pessoal não, porque o pessoal começa a conversar, querer perguntar um monte de coisa do drone e como eu ainda não tenho muita prática, eu acabo me desconcentrando e corre o risco de eu cometer alguma barbeiragem aqui e acabar perdendo o drone, então para evitar, eu prefiro ficar um pouco afastado da aglomeração, para evitar que as pessoas venham querer conversar comigo, não que eu seja antipático, mas é porque eu não consigo prestar atenção no drone e ficar conversando ao mesmo tempo, senão eu acabo me fazendo besteira, já aconteceu de eu ficar conversando e acabar batendo o drone, entendeu, por conta de não conseguir concentrar a atenção no que eu estou fazendo aqui no controle do drone, então por esse motivo é que eu prefiro me afastar um pouco do pessoal, ficar um pouco mais isolado, só curtindo aqui as imagens do drone, entendeu, e me concentrando aqui no que eu estou fazendo aqui com o drone. agora o sol está saindo lá de perto das nuvens, vou tentar andar um pouco mais para frente, estou aqui a quase 100 metros de distância do local onde eu estou, estou bem longe já, agora vou dar um 360 graus aqui, estou aproximadamente 40 metros de altura, vou dar um 360 graus aqui, aqui bem devagarzinho, para vocês apreciarem também esse visual aqui da Serra de Teresópolis. Passando o caminhão aqui agora, estou fazendo esse barulho aí, que bela imagem desse pôr do sol hein, presente de Deus aí. Tchau. 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 Tchau.